Fernanda, eu arrumei meu currículo, saí mandando currículo pra tudo quanto é lugar, me inscrevo, tudo quanto é vaga, não consigo arrumar um emprego, Fernanda, de jeito nenhum. Eu não sei mais o que eu faço. Ou ainda, eu estou embriagada, trabalho numa empresa, não suporto o lugar onde eu trabalho, acho que eu não sou valorizada, não me pagam quanto deveriam, já tento sair do lugar onde eu tô, Fernanda, já faz mais de um ano. Mando currículo e faço curso, faço de um jeito e faço de outro, a coisa não vai, Fernanda. Eu não sei o que fazer. Será que é a crise do Brasil? Será que eu tô fazendo alguma coisa de raro, Fernanda? Será que meu currículo não tá bom o suficiente? O que que tá acontecendo, Fernanda? Vou explicar aqui. Eu acho até engraçado, porque eu vi uma moça, ela colocou em vários comentários aqui, num dos últimos vídeos que eu postei, e ela falou assim, não é possível que tudo sejam crenças, não é possível que todo mundo, a população mundial, tenham crenças bloqueadoras. Mas tem. Todo mundo tem crença bloqueadora, seja num aspecto ou no outro, seja num grau ou num outro grau, mas todo mundo tem, em diferentes aspectos, em diferentes áreas. Eu, por exemplo, não tenho crença com relação a trabalho, com relação a dinheiro, eu já consegui ultrapassar, depois de muito, me trabalhar. Mas eu tinha uma crença muito forte com relação à gravidez. Demorei dois anos pra conseguir engravidar. Tive que percorrer aí um caminho de terra, cheio de buraco e pedra pra conseguir engravidar. Uma coisa que pra você deve ser uma coisa muito trivial, Fernanda. Eu tive quatro filhos. Pra mim é muito tranquilo. Pra mim não era. Por quê? Porque eu tinha uma crença com relação a isso, uma crença limitante e bloqueadora. Agora veja você com relação ao trabalho, com relação ao emprego. Por que você não sai de onde você trabalha hoje para ir trabalhar num outro lugar? Porque onde você tá hoje, você já conhece. É uma merda, mas é uma merda conhecida. Você já conhece o cheiro e a textura. Agora, o pior de tudo é você ir pra uma outra merda que você não conhece, que você não domina. Aí onde você tá, você domina. Você conhece aquele seu chefe de bosta que você tem, aquela anca. Você já sabe o que esperar, você já sabe como ele funciona, você já sabe o que ele costuma falar. Você já sabe como é que é o modo dele de operar as coisas. Você já conhece todas as pessoas, você conhece todo o andamento da empresa. Não é novidade pra você. Então aí, você se sente super segura. Você tá segura, você tá tranquila. Tudo bem, você não ganha aquilo que você gostaria de ganhar. Até que na cabeça você queria muito sair. Muito mesmo. Mas lá dentro tem um medo absurdo que tesoura qualquer coisa que você possa conseguir. Por quê? Porque quando você for pra outro lugar, você vai ter que provar a tua competência. Provar a minha competência, Fernanda? Mas eu me acho uma fraude. Eu me acho uma pessoa incompetente. Uma pessoa incapaz. Como é que eu vou provar alguma coisa? E se de repente eu for pra um outro lugar e as pessoas se darem conta que eu sou assim, insignificante. Que eu sou assim, uma pessoa que não está apta àquele cargo. Aí eu vou ser descoberta, Fernanda. Eu vou ser demitida, Fernanda. Aí eu vou ter que me confrontar com o pior de mim. Vai que de repente eu tenho que voltar com o rabo entre as pernas pra essa empresa que até então eu cuspia no prato que eu comia. Tudo isso vem à tona. Tudo isso está no seu inconsciente. Não está no seu consciente. Não está aqui na mente consciente. Está lá, escondida lá atrás. E o que prevalece? O teu medo e a tua insegurança. Então não adianta você arrumar este currículo e sair andando pra tudo quanto é lugar que o teu inconsciente, a tua crença bloqueador e limitante vai tesourar qualquer possibilidade de você sair daí e ir pra outro lugar. Por quê? Vai te dar dor de barriga, taquicardia, tudo. Você se auto-sabota. A mesma coisa com quem não tem um emprego. Eu não tenho emprego, Fernanda. Eu não consigo arrumar um emprego. Por quê? Porque você arrumando emprego, você vai ter que lidar com outras pessoas. Você talvez tenha que engolir alguns sapos. Você talvez tenha que se esforçar mais. Você tenha que queimar as pestanas. Enfim, você vai ter que enfrentar uma série de coisas que você dentro de casa não enfrenta. Aí dentro da sua casa você se sente segura. Então você não arruma nada. Você fica aí quietinha. Ao mesmo tempo você se sente frustrada porque você não tem dinheiro pra poder se realizar na vida. E quem não tem dinheiro não tem poder. Tem gente. Ah, mas isso é ser muito materialista. Tá, mas a gente vive num mundo materialista. Nós estamos na matéria, né? Eu vou deixar pra ser espiritualista quando eu morrer. Aí eu não vou precisar mais da matéria. Mas enquanto eu estou aqui, eu preciso da matéria. Eu preciso de dinheiro para pagar um bom plano de saúde pra viver, pra morar, pra comer, pra me vestir. A gente precisa de tudo. E, Fernanda, como é que eu faço, então, pra tirar isso? A primeira coisa que você precisa fazer é se perguntar. Eu não saio desse emprego que eu estou hoje, pra ir pra outro lugar. Por quê? Por quê? Se pergunta. O que eu vou ter que enfrentar? O que eu vou ter que me confrontar? O que eu vou ter que provar pra todo mundo? Eu vou ter que me esforçar? Eu vou ter que trabalhar muito? Eu vou ter que... Eu vou ter. É, eu tenho, né? Eu tenho. A mesma coisa. Eu não arrumo emprego hoje porque eu tenho medo de... Complete a frase. Você vai ver como vai aparecer. Os teus bloqueios vão aparecer. E são eles que estão operando hoje a sua realidade. E aí, olha só. Eu vejo mulheres, pessoas, que têm uma série de cursos, especializações, canudos, né? Diplomas. E não conseguem, de forma alguma, arrumar realmente uma colocação, né? Às vezes, o que arruma é aquela coisa assim que você fala, gente, mas eu trabalhar nessa empresa, eu vou ter que viajar três horas pra ganhar um salário que não vai nem compensar minha ida e vinda, né? Então, é melhor nem ir. É melhor continuar em casa. Então, assim, o que arruma ainda não serve, não é o suficiente. Por quê? Porque existe uma crença muito forte ali de trás, de escassez, de pouco. Porque eu não vou conseguir. Mas essa crença da escassez, na verdade, o que tem por trás é um grande medo, é uma grande insegurança. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Olha em volta de você. Você acha que as pessoas que estão em volta de você são melhores do que você? Você acha que elas são mais capazes do que você? Você acha que elas são mais competentes do que você? Mais inteligentes do que você? Eu sempre achei isso. Eu nunca me achei uma pessoa, assim, inteligentíssima, super capaz. Não. Eu sempre fui uma pessoa muito insegura. E até pela minha insegurança com relação a isso, é que eu tentava suprir a minha insegurança com infinitos cursos. Eu fazia um curso atrás do outro. Se você pegar meu currículo, gente, meu currículo tem página. Se eu fosse colocar todos os cursos que eu fiz ali, porque eu queria estar apta para qualquer coisa. Eu queria estar preparada para qualquer coisa. Então, eu fazia muitos cursos. Eu me enganava um curso no outro. Eu parecia uma louca. Eu não saia de lá fazendo cursos, 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 cursos. Especialização, especialização. Um monte. Da mais na minha área, que é tecnologia, que é uma coisa que todo dia surge uma coisa nova. Então, eu queria estar sempre lá. Eu queria estar sempre no topo. Então, eu sempre fui para esse lado, de fazer muito curso e me esforçar muito, justamente porque eu nunca me achei inteligentíssima. Eu nunca me achei uma pessoa extremamente técnica. Eu sabia que se eu quisesse me manter na minha área, eu teria que estudar muito. Eu teria que me aplicar muito para poder, de repente, estar ali pau a pau com outra pessoa para poder disputar uma vaga. E eu acho que essa insegurança e esse medo que eu tinha, apesar de ser sentimentos ruins, que a gente olha para isso, é um sentimento ruim, né? Medo, insegurança, preocupação, são sentimentos limitantes, não são? São. Criam realidades limitadas e bloqueadoras, certo? Certo. Só que eu usei o medo e a insegurança para me impulsionar para frente, para me jogar lá na frente, para fazer eu crescer, para fazer eu aprender. E aí, nesse ponto, foi bom. Porque graças à minha insegurança e ao meu medo, que eu fiz um monte de curso, eu estudei, e aí, pelo fato de eu conseguir montar um currículo de acordo, foi que, automaticamente, lá no meu inconsciente, eu comecei a me sentir apta para os cargos que eu estava me candidatando. E aí, foi a hora que eu comecei a conseguir as coisas, que eu comecei a olhar para o meu currículo e falar, pombas, mas é um baita currículo. Eu tenho um monte de curso, eu sou esforçada, eu estou aqui. Então, isso começou a trabalhar meu inconsciente, de tal sorte que eu comecei a conseguir as coisas que eu tinha lá na minha mente consciente, aqui na minha franga, que eu queria muito, mas lá atrás tinha um medo muito grande, uma sensação de incapacidade muito grande. É aquilo que eu chamo de se colocar no corredor. Se coloca no corredor. Vai em frente. Então, você quer arrumar um emprego? Você quer mudar de emprego? Não tem outro jeito. A gente precisa enfrentar os nossos medos, as nossas inseguranças. E a partir do momento que eu olho de frente a essa insegurança e a esse medo, é a hora que eu olho para mim e falo assim, tá, mas o que eu preciso fazer, então, para eu me sentir segura, cacete? Se eu me sinto tão insegura, ao ponto de não conseguir mudar de emprego, ou arrumar o emprego, porque eu me acho tão incapaz e incompetente, então, o que eu preciso ter para eu me sentir segura? Então, eu vou fazer. Foi o que eu fiz. Eu me sentia incompetente, eu me sentia insegura, eu me sentia medrosa. Não me sentia uma pessoa inteligente ou extremamente técnica. Então, eu sabia que, para eu me sentir bem e segura, eu precisaria completar aquelas lacunas que estavam em branco. Eu precisava fazer alguma coisa por mim. E foi o que eu fiz. E, inconscientemente, eu trabalhei o meu medo, trabalhei as minhas inseguranças e conquistei as coisas que eu desejava. É o trabalho que você precisa fazer. Um beijo. É o trabalho que você precisa fazer. É o trabalho que você precisa fazer.